Quando o cara é muito rico, ele chega e ele pode comprar uma ilha, ele pode ter uma ilha pra ele. Nós aqui, meros mortais, às vezes ficamos a vida inteira pra comprar um terreno, o cara vai lá e compra uma ilha, compra um arquitélago. Mas se você não tem grana pra comprar uma ilha, mas você quer ter o cheiro do cara que compra uma ilha, então você pode literalmente comprar uma ilha da Parfum. Que é o contratipo do Virgin Island Water da Creed, um doce, não o melhor perfume da Creed que eu já senti na vida. Juro pra vocês, Creed Aventus, todo mundo conhece praticamente, é batido, hypado pra caramba, muito gostoso. Green Irish Tweed também é delicioso, uma fragrância bem clássica, com uma pegada moderna, etc e tal. Mas aí, Elvis Graneman, dono da Green Irish, me apresentou o Virgin Island Water e esse perfume balançou meu coração. Meu Deus do céu, que fragrância deliciosa, que perfume gostoso. É um perfume assim que realmente é caro, mas que você sente e você fala, vale o preço. É um perfume cítrico, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é um perfume cítrico. Que traz um aspecto tropical, bem de ilha, que tem um aspecto ali de bebida alcoólica, de cana-de-açúcar e o coco. Um coco também sensacional. Não é um coco igual o coco do Lebo, né, que é aquele coco verde meio seco. E também não é o coco da cocada, um coco cremoso. E também não é um coco detergente. É um coco, água de coco, refrescante, que não tem aquele aspecto aquático ou aquoso, mas que tem um... O cheiro dele lembra o sabor de uma água de coco, só que doce. É muito gostoso. Nossa, que perfume sensacional, fantástico. Bastante elegante, bem pra você usar assim, ó, camisetona aberta, floral, branca, no calorão. É um perfume assim que no calor ele realmente, ele brilha de uma certa forma assim que é espetacular. Um perfume assim, outro patamar. Esse, de fato, foi o melhor cítrico que eu já senti na vida. O My Island da Parfum, que vem nessa super simpática caixinha de papelão, que eu acredito ser, não ser reciclado, né? Vou mostrar aqui pra vocês a apresentação. Inclusive, esse frasquinho aqui, esse decante ou amostra, né? De 15ml, foi presente de um dos seguidores. Eu só não lembro o seu nome porque, se não me engano, é Lucas. Mas provavelmente porque tem muito Lucas aqui que me segue e que me manda as coisas. Então, Lucas, se for você, um abraço. Se não for você, Lucas, você me corrija nos comentários e dá um puxão de orelha depois, tá bom? Mas ele me mandou aqui o My Island. Ele odiou, falou que é um perfume inutilizável. Quando eu experimentei, eu falei, Esse meu amigo está... é muito equivocado. Esse meu amigo está meio maluco. Porque é uma fragrância sensacional. Eles vêm em três tamanhos, tá? A Parfum vende em 15ml, 50ml e 100ml. E esse foi o seu primeiro Parfum que eu vou resenhar aqui no canal. E é, por enquanto, um dos melhores que eu já senti. Esse aqui é o frasquinho de 15ml. Como vocês podem ver, é como se fosse um decante. É pra você conhecer a casa. O borrifador deles é muito bom. Borrifa bastante suco. Já vim utilizando essa fragrância um tempinho. Pra poder resenhar, pra poder conhecer melhor. E levei pra comparar com o original. Quando fui até um shopping lá em São Paulo. E, assim... Esse perfume aqui, ele não é assim, tipo... Extremamente similar. Eu diria que ele está ali nos 80, 85% de similaridade. Embora isso, eu acho que ele não tem problema. Nessas diferenças ali de 15, 20%, não são demérito pra essa fragrância. Porque ela acertou pontos muito legais no original em relação ao contratipo. Por exemplo, esse perfume tem uma das melhores bergamotas que eu já senti na minha vida. Muito gostoso. Enquanto no original a gente sente um coco ali, bem mais presente. Aqui ele tem um... Ele é muito mais discreto. Ele só traz um aspecto refrescante pra fragrância. Você vai sentir a bergamota bem gostosa, bem cítrica, bem áspera e bem docinha no perfume. Ele é bem forte, bem potente. A saída dele fixa pra caramba. Ou melhor, a saída dele exala pra caramba. E ele é um perfume também de alta performance. Passei ele num calorão, tomei vento até chegar na academia. Tava de máscara e eu tava sentindo esse danado. No vento. E enquanto eu malhava, voltei pra casa e eu ainda tava exalando bastante essa fragrância. Ele ficou exalando duas horas com academia, com vento e com calor. E fixou. E tem uma fixação aí de umas 8, 9, 10 horas. Tranquilo até. Enfim. O que ele tem de diferente em relação ao original? O coco aqui é menos presente. A bergamota nesse é muito mais presente, muito mais áspera. Ela tem um destaque muito maior. Ele é um pouco mais adocicado em relação ao original também. Tirando isso, né? É uma fragrância muito similar. Você tem o coco, você tem o rum um pouquinho ali de fundo. Você tem também o aspecto açucarado da cana-de-açúcar. É um doce diferente do que a gente sente, por exemplo, com fava tonka, com âmbar, etc. É um docinho um pouco mais puxado pro áspero, pro caramelo. Quase como se você pudesse sentir os flocos de açúcar misturados com a bebida ou com alguma coisa assim, entendeu? Sabe quando fica aquele restinho de açúcar que não derreteu na caipirinha? Esse. Inclusive, esse perfume tem um cheiro muito próximo de uma caipirinha. Como se a caipirinha tivesse ficado muito doce, muito melada. Mas não chega a ser um doce extremamente enjoativo. O que mais assustaria as pessoas nesse perfume aqui, na verdade, eu acho até que é a aspereza. Esse é um perfume bem áspero. Muito mais áspero do que eu tava imaginando. A casca de bergamota aqui é muito forte. Aliás, não é bergamota, tá? Eu falei... Tudo que eu falei de bergamota aqui, vocês se desconsiderem. Tem bergamota aqui, uma tal de bergamota branca, mas não é o principal. O que mais se destaca aqui é o limão, ou o nosso limão, o limão tai chi, que é descrito como limão jamaicano no site da Creed. Enfim, limão. O cheiro do nosso limão mesmo. Limão caipirinha. Se eles vendessem esse perfume como caipirinha brasileira, ou tipo... Brazilian drink something, enganaria muita gente. Inclusive, façam caipirinha com um toquezinho de água de coco. Fica uma delícia. Vamos falar da pirâmide olfativa, que eu sei que vocês têm muito interesse. O My Island é um perfume cítrico e ponto, compartilhável, tá? Homens e mulheres podem utilizar, embora eu acredite que ele, por essa aspereza, por essa agressividade, pelo peso, seja um perfume um pouco mais masculino do que, de fato, compartilhável. Ele tem, na saída, o limão tai chi, coco, bergamota branca e tangerina siciliana. A tangerina siciliana, não sei a diferença dela para a tangerina normal, né? Aqui, provavelmente, deve ser uma tangerina normal mesmo, que traz o aspecto levemente aquático, meio cítrico, adocicado. Mas você sente muito bem limão, casca, o bagaço, tudo. É um limão muito gostoso, muito concentrado, muito aparente e bastante áspero. Áspero, áspero, áspero. Cítrico também, ele é bem azedinho, muito gostoso. Chega a ficar no limite do conforto para o incômodo. É uma fragrância, assim, que tem um certo toque desafiador. E, apesar de eu não gostar tanto, assim, de cítricos, esse é mais um cítricozinho que eu estou começando a gostar bastante. O coco aqui, que, embora seja bem perceptível no original, fica um pouco mais de fundo. É uma pena, porque o coco é muito gostoso no original. Se tivesse mais presente aqui, ficaria sensacional, magnífico. Mas, ele só passou para deixar lembranças. No coração tem gengibre, ylang-ylang, jasmin e hibisco. O hibisco, você deve conhecer dos chás de esbisco aí, que vocês compram, né? Chá detox, chá para desinchar, etc e tal. Tem um monte por aí, já é familiar nosso. O gengibre tem um aspecto especiado, meio ordidinho ali, que contribui para mim no aspecto áspero desse perfume. O ylang-ylang e o jasmin fazem só um papel de fundo. E eles são também um pouco mais aparentes na versão original do perfume da Creed. Mas, aqui, nem dão as caras. O que não é tanto, assim, um problema. Afinal de contas, você está comprando um contratipo de um perfume de mais de 2.500 reais. Algumas coisas ficam de fora, não é mesmo? E, no fundo, ele tem rum branco, cana-de-açúcar e almíscar. E você sente o rum, a cana e o almíscar. Conforme o perfume vai evoluindo na pele, o rum branco começa a aparecer, trazendo um aspecto levemente amargo, misturado com o almíscar. E a fragrância é bem doce o tempo inteiro. E é esse doce da cana-de-açúcar que vai adocicando, de fato, ali. Vai temperando, vamos dizer assim, todos os componentes, os ingredientes, as matérias-primas desse perfume. Tudo que você sente nele tem esse toque adocicado, levemente granuloso, tradicional do nosso açúcar aqui, né? Tem um toquezinho meio melado. Na escala do Dossômetro, o My Island, por incrível que pareça, pra mim, fica ali num 6,5, 7. É um dos perfumes mais doces que eu já senti, que não desandam no calor. Você pode tomar um banho dele aqui, de perfume, que ele não vai te trazer problemas, não vai ficar enjoativo nem nada. Na verdade, eu senti que, quanto mais quente, mais gostoso ele fica. Mais o aspecto cítrico se destaca, mais o gengibre se destaca também, menos a cana-de-açúcar aparece. Fica muito bom. Ele só não é tão, tão versátil pra, por exemplo, você utilizar em climas frios. Não acho que é uma fragrância que casa muito bem ali com climas mais amenos, assim, sabe? Outono, inverno? Outono acho que até que dá pra ir, né? Mas invernão, dá não. Mas primavera, verão, esse perfume aqui é um danado de bom. Tratando-se de performance, o My Island tem uma projeção muito forte, muito intensa, de 2 horas, limão puro. E depois ele tem uma fixação aí de, em média, 9 horas. Podendo facilmente chegar ali a 10 ou 11 horas. Eu só não consegui testar toda essa longevidade. Mas em momentos que eu tive 10 horas de fixação com ele, ele ainda tava bem vivo. Então eu acredito que ele chega nas 11 até 12 horas tranquilamente. O que mais me espantou mesmo foi a projeção desse danado. 2 horas de uma projeção extremamente intensa. Não esperava nem um pouco disso, mas ele toma conta do ambiente quando você borrifa. As ocasiões. Esse é um perfume que eu diria que ele é bastante descontraído. Ele é um perfume balado do dia. Esse é um perfume que nasceu pra ser pro dia. Noites de verão, ok. Mas é um perfume pra você meter aquele chapelão, óculos escuro, uma camisa como essa aqui, floral. E vai pra praia, meu irmão. Vai lá, curte. Toma sua vacina e já pra praia. Não tem como não falar da praia nesse perfume. Inclusive o nome dele, o tradicional, Virgin Island Water. A Virgin Island que ele tá falando aqui, são as British Island. Aliás, British Virgin Island. As ilhas virgens britânicas. Que são ali vizinhas das ilhas virgens americanas. Que fica ali naquela parte das ilhazinhas ali da América Central. Ah, eu esqueci. É perto de Porto Rico, Cuba, etc. Aquele lugar que faz calor e tem umas praias da hora. Como vocês estão vendo aí nas fotos que eu tô colocando agora. Enfim, é um perfume extremamente praeiro. É um perfume pra você usar como assinatura durante o dia. Tranquilo. Não dá pra você usar no trabalho. Eu acho que ele é descontraído demais pra trabalho. Ele é bem after, assim, sabe? Happy hour, essas coisas. Faculdade, dá pra usar. Escola, também dá pra usar. É um perfume muito gostoso. Academia, dá. Lá também, não tem problema, né? Mas eu acho que é um perfume, assim, mais... Pra você guardar pra ocasiões especiais que sejam do calor, né? Mas estamos no Brasil. E o ótimo perfume é você tomar vacina. Pra você passar a virada do ano também. Esse aqui, ó. Vai passar a vacina. Esse aqui, acabou. Já tem cheiro de after. Já tem cheiro de happy hour. Depois da... Pá! Ali. A não ser que você vire crocodilo. Aí você não vai ter fixação com esse perfume. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham um final de semana assim do caramba, né? E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Tomem água. E tchau.